DJ Jack tá tocando Que se foda a porra toda, vamo cair lá pra trepar Eu gosto muito pra caralho Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tudo Índio, 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 índio DJ Jack tá tocando Eu tô caludão, tô caludão, tô caludão na alzinha daquela DJ Jack tá tocando Que se foda a porra toda, vamo cair lá pra trepar Eu gosto muito pra caralho Eu gosto muito pra caralho Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tudo Índio, 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 índio Eu gosto muito pra caralho Eu tô caludão, tô caludão, tô caludão na alzinha daquela Tô caludão, tô caludão, tô caludão na alzinha daquela 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 O que é isso?